Hoje nós vamos conhecer a EcoFit, uma academia onde você trabalha o seu corpo sabendo que está jogando pelo meio ambiente. Banco Cruzeiro do Sul apresenta Jogando pelo meio ambiente Tony, como foi que você teve a ideia de criar uma academia com conceitos ecologicamente corretos? Ah Ju, a gente entende que para quem se propõe a trabalhar com bem-estar, com qualidade de vida, é impossível separar essa questão de como e de onde a gente vive, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o dia a dia que a gente leva numa cidade como essa. Você se baseou em algum projeto já existente? Você seguiu algum conceito? Como que foi isso? Até que não teve essa referência, não teve essa figura. A gente foi se apoiando na vontade e aí os ONGs nos ajudaram, a arquiteta ajudou e os alunos também contribuem, trazem dicas, né? Então assim, a coisa começa a fluir com uma facilidade maior do que a gente imaginava. Quais foram as adaptações que vocês fizeram aqui na academia para que tudo fosse ecologicamente correto? A gente na concepção da obra já estava prevendo aproveitamento da água de chuva, as madeiras todas certificadas, iluminação natural, aquecimento solar, tratamento das piscinas com ozônio também evitando muita quantidade de cloro na água, coleta de lixo seletiva. E a gente também tem a composteira, então as sobras do nosso restaurante, de casca, de frutas e legumes, são compostadas e se transformam em adubos para a nossa própria jardinagem. A gente tem um comitê de sustentabilidade, a gente também tem com as crianças várias ações educativas. Hoje eu acho que tem oito funcionários fazendo curso de sustentabilidade, nós apoiamos ONGs, enfim, é um conjunto de coisas aí. E mais importante do que isso, Ju, cuidado com as pessoas. Aqui tem tudo a ver com a qualidade de vida, a gente, a sustentabilidade e a atividade física estão associadas, isso faz com que as pessoas ao redor sintam mais prazer em praticar atividade física. A academia tem uma série de fatores que ajudam ainda mais a acolher o aluno. Aqui nós respiramos energia, é realmente uma academia ecologicamente sustentável. Eu acho que isso melhora a nossa atratividade, tem vários ganhos indiretos, né, que, olha, são incalculáveis, né, e eu diria-se que não tem preço, então vale demais. Bom, parabéns. Que coisa melhor, gente, você cuidar da saúde do seu corpo, da saúde mental e ainda ajudar a cuidar do nosso planeta? Mas perfeito que isso não dá, né? Jogando pelo meio ambiente. Uma iniciativa do Banco Cruzeiro do Sul.